Música Baixa, baixa, baixa a mão Baixa a mão, baixa aí, baixa Vai, ataca o braço Bora Bora, vou espetar, segura uma tela lá, hein Deixa ele levantar, mano Bora, espeta o braço aí Bora, espeta o braço aqui, ó Vamos levantar Bora, bora Segura o braço, você tem que segurar pra fazer isso aí que você tá querendo, ó Você tem que segurar o braço Cuidado que você vai passar comigo Aí, ó, estrangulamento aí, ó Cega o quadril Cega o braço, tem que segurar de carro Fala o braço aqui Fala o braço aqui, cara Bora É você na frente Bora, bora Escuta o joelho dele aí É você na frente Bora, bora Bora Vai, vai, vai Vai, anda, bora O dedo é debaixo dele Escuta o joelho 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 Não pode pegar Bora Acabala a laçada curtinha aí, né Tem que estomar a pegada só a laçada Nós jogamos um braço aqui, a gente pega na calça Bora, segura aí na ponta, o joelho tá na laçada, bora Os dois, não deixa levantar Bora, tá dando-se aí, bora Bora, 4 minutos e 40 Não vai passar Não vai passar Isso Não vai passar Bora, quatro minutos e desmistrado Os dois, não vai passar Bora, quatro minutos e desmistrado Os dois, não vai passar Abre a borboleta aí Abre a borboleta aí Puxa o braço aí Isso Puxa o braço e abre a borboleta Não vai passar Não vai passar Isso Mete a lenha e a borboleta Isso Mete a borboleta lá de novo Debaixo do subaco Lá debaixo do subaco Não vai passar Bora Três minutos e quarenta Três minutos e quarenta Três minutos e quarenta Não vai passar Isso Isso Três minutos e quarenta Isso Três minutos e quarenta Vambora Não vai passar Tá ganhando Agora esse me puxa pro seu Isso Meu segundo é o joelho Fora 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 Pode diminuir aqui Respira Isso Pode diminuir aqui Respira Respira Isso Não vai passar Vai mudar Vai mudar Dois e cinquenta e oito Segura pelo joelho aí Não o que? Ele bate no Jovelo isso Quero o joelho Quero o joelho Quero o joelho na passagem aí Empurre o joelho Tá no meio do seu aí E passa pro cima Vamos embora Foi peso 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 Assim Senta no chão Senta no chão Isso Isso Despertonto Eins Espertão Vamos embora Bajá Pro xão Meu filho, olha o pai aqui ó. Olha o seu pai. Mãe, a gente me chama. Não deixe o seu dedo alto não. Mantenha a gente me chama. Precisa se bater mais. Precisa se bater mais. Meu filho. Precisa se bater mais. Vamos indicar na mão e bater a porta. Meu filho. Vamos indicar na mão e bater a porta. Bora. Deixa ele correr atrás. Bora cabelo. Deixa ele correr atrás. O peito aí. Dois e doze. Administra agora. Dois e doze. Deixa o óleo. Vamos indicar. O peito é ótimo. O peito é super dele aí. Vamos indicar. Cai meu pai. Deixa o peito para arrasar. Vamos cabelinho de novo. Vamos raspar. Um cinquenta. Agora é que vai explorar. Isso. Vai para trás. 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 Bora. 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 Sobe. Sobe. Senta. Vamos raspar. Senta. Vamos raspar e vamos lá. Vou lá. Joelho feio. Joelho feio. Isso. Mete para o dozeiro lá no chão. Pega ele lá. Pega no pescoço. Pega no pescoço aí. Pega não. Pega o pescoço que ele mexe com o dozeiro no chão. Isso. 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 Bora. Levanta ele e vai para as costas. Isso. Segura aí. Não. Posição de encosta. Segura ele aí. Isso. Pega no chão. Vamos. Espalha para trás e mobiliza ele. Aí. Espalha o frango. Espalha o frango. Espalha o frango. Espalha o frango. Isso. Ele está cansado. Aqui. Desmonta o canho de joelho. Desmonta o joelho. Isso. Puxa o braço lá. Puxa o braço. O braço de lá. O de lá. O de lá. O de lá. Isso aí. Isso. Puxa o cotovelo. Isso aí. Pronto. Isso. Agora deixa ele correr atrás. O braço de joelho. Aqui. Não diga lá. O cabelo você está com o braço. O cabelo você vai. Isso. Vai. Vai. Pegou lá. Isso. Puxa. 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 Uh. Bora. Raspa aí. Raspa aí. Na tradicional. É. Eu você raspa. Esse não raspa não. Lá você quer bater no mundo. Conta 10 aí Olha a vibração do papai 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 Olha a vibração do papai